Nós somos um para todos Nós somos todos por um Nos bons e maus momentos Há algo que é comum Tocar as mãos, ir em frente e gritar Viva a vida ao ajudar toda a vida Somos uma família unida Quem está triste, venha-te comigo E canta-te viva, viva Neste lar há sempre um amigo E canta-te viva, viva Porque todo o medo vai passar Sinto a ter reis a cantar Viva a vida Viva a vida Viva, viva, viva A vida Se te sentis perdido Viva, 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 viva Não vou viver Quem está triste, venha-te comigo E canta-te viva, viva Este lar há sempre um amigo E canta-te viva, viva Porque todo o medo vai passar Se tu aprenderes a cantar Viva a vida Viva, viva, viva Viva, viva, viva A vida A vida Quem está triste, venha-te comigo E canta-te viva, viva Viva, viva Neste lar há sempre um amigo Que canta viva, viva Porque todo o medo vai passar Se tu aprenderes a cantar Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva A vida A vida A vida Ops Ainda não pares que chegou a hora de ver a chiquitita Ainda não pares não podes perder o mundo da chiquitita A hora No momento É o teu mundo Este é o teu lugar Todos os teios Todos os sonhos Na chiquitita tu vais conquistar Sempre dizemos Aqui contigo Dentro do peito Põe junto ao coração Nosso sorriso Meu amigo E vem cantar connosco A chiquitita Com as chiquititas É tão fácil sonhar Nós vamos dançar Com as chiquititas Nós vamos Cantar Longe que chiquititas O teu mundo Será O mundo do sonho Que vai começar Com a alegria É que é preciso É que esta festa A possa começar Todo este mundo Faz um sorriso Para o sonho Bem real Para o solar Dizemos Com a alegria Com a alegria Dizemos o teu peito Vem junto ao coração Com a alegria Dizemos o seu riso E um amigo Que vem cantar connosco A canção Com as chiquititas É tão fácil sonhar Nós vamos dançar Com as chiquititas Nós vamos Cantar Com as chiquititas Que é o mundo Que dá O mundo do sonho Que vai começar O mundo do sonho Com as chiquititas Que é o mundo Que vai começar O mundo do sonho Que vai começar Não pares que chegou A hora de ver o chiquititas Ainda não pares Não podes perder O mundo da chiquititas Eu sei Que o coração As vezes estoura Mas ninguém se dá conta Do que não se vê A vida corre Da um relógio à volta Quando chega o momento De crescer Mas há tantas barreiras No caminho Algumas que me acolam E fazem-te ir Não conheço em queira Volte sem o céu Estou sozinho Eu vou estar aqui Para te fazer sofrer Tenho um coração Com um buraquinho E só quero E só quero jantar E só quero jantar Estes rastrinhos Para nunca mais Lembrar Se o teu coração tem buraquinho Eu sei que eu te posso ajudar Nós vamos curá-lo Nós vamos curá-lo com beijinhos E só quero jantar A cura-lo com beijinhos E só quero jantar E só quero jantar Tens que estar atento para ver-te nascer o sol E ter a certeza que o teu dia vai ser bom Mas se a tristeza não for uma ilusão Para não ficar triste Para não ficar triste Tens que aprender este prão Tudo, tudo, tudo é teu basta querer E com um sorriso é tão fácil te ver Quando a dor aperta, solta uma garganhada E já... Não dói nada Comprar um sorriso ou aprender um grande amor É sempre impossível, pois é tão grande o valor Não há preço justo que alguém possa pagar Pois o teu sorriso Pois o teu sorriso Nunca ninguém vai poder comprar Tudo, 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 tudo é teu basta querer E com um sorriso é tão fácil te ver Quando a dor aperta Quando a dor aperta, solta uma garganhada E já... Não dói nada Tudo, tudo, tudo é teu basta querer E com um sorriso é tão fácil te ver Quando a dor aperta Quando a dor aperta, solta uma garganhada E já... Não dói nada E com um sorriso é tão fácil te ver Quando a dor aperta, solta uma garganhada E com um sorriso é tão fácil te ver Eu vou contar Foi assim que eu a conquistei Como foi não sei A estapa tão caída comigo Eu pescai-lhe o olho e ela disse sim Será que foi assim? E o plano me comprou Com que se abraçou Até coro Uma prenda que comprou E a que se abraçou Como eu estava tão enrolhado Sentei-me ao seu lado e logo vai ter E agora já sei Que me apaixona, rapaz Que me apaixona, rapaz Quando for não sai Mas apaixonai Só me assim como eu quero estar Pois é pra vou namorar É tão bom ter-te aqui Eu gosto perto de ti Juntos vamos passear Juntos vamos passear Pois é pra vou namorar Pois é pra vou namorar Mas tudo é um casal Eu sou paririal E agora já sabem o que eu fiz Vida feliz Eu sempre quis Se me faria me encantar Deixe-me-os gozar Sou pariria, fiz-me-lo, meu rei E também ajudou-se o nosso amor também Que agora já sei Que me apaixona, rapaz Que me apaixona, rapaz Ou não sai Pois apaixonei Ou não sai Pois apaixonei Que me apaixonei Quando há vontade de dançar Quando há vontade de dançar Pois é pra você Mexe, 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 mexe as mãos Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe na cabeça Nascer comigo nas águas bem Mexe, 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 mexe os mãos Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe a cabeça Nascer comigo nas águas bem Toda a gente quer entrar na dança E depois ninguém vai querer parar A boca ou criança É que ninguém se cansa Pois todos querem a dançar Se estivesse lá e tu pudeste ver Sou dança, isso não pico atenção Vais aprender o que vais ter Cantar a danção Mexe, mexe, bala, 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 bala Pudeste a dançar, sou bem mexida E todos mexem, divertida Mexe, 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 mexe as mãos Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe na cabeça Vai ser comigo, dançar Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe na cabeça Dança comigo, dança a paz bem Mexe, 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 mexe as mãos Mexe, 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 mexe os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, dança a paz bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, dança a paz bem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Tem que gostar todo, volte a brilhar Sangue, duro, volto, espreto, espreto Vai passar o tempo em cada canto 4, 5, 6, há que arrumar-se E cada coisa volta ao seu lugar Faça uma fila, seguindo no palácio Quero tudo rico e bem arrumado Hoje, em certeza, nós vamos fritar Estamos pensados Não podemos mais Pensados 7, 8, 9 Vamos escapar Neste mundo Um outro lugar Para bem nos vive E nos dar a paz Estamos pensados Não podemos mais Pensados 7, 8, 9 Vamos escapar Temos um mundo Com um outro lugar Vamos escapar E nos dar a paz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 7, 8, 9 Não podemos mais 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tudo vai mudar Estes pensados Não podemos mais 7, 8, 9 E nos passes É uma hora Temos um mundo Como um outro lugar Não podemos mais E nos dar a paz Temos Nós vamos Todo mundo Como um outro lugar É um mundo Onde Temos Tudo Termina E Nós Temos Am аки O chefe Lucas vai cozinhar As chiquitas vão desudar Sai o galhado O fórum é traçado E um cozido Teste divertido Hoje na piscolinha esta cozinha Eu quero todos a trabalhar Sai o fórum Vamos tomar Que tal a entrada? É o fecho assado É a sobremesa É uma surpresa Traga o açúcar E farinha Começa a festa Nesta cozinha O fórum é o amor O fórum é o fórum Com o acabado E apretado O chefe Lucas já cozinhou E dos meus pratos Nada sobrou Mais um galhado Muito bem passado E um cozido E um cozido Pois é só minha Esta cozinha Dá cá um açúcar E farinha Começa a festa Nesta cozinha Teste domínica Gente maravilha E um vencido Pobre de sempre O fórum é o afetive Tudo acabado Bolo acabado O fórum é o de sempre O fórum é o afetive Feliz Más pira Há certas coisas que eu não entendo Tu estás em tudo o que eu penso Sonho acordada da tua chegada E quando chegas não existe mais nada Há certas coisas quando eu te vejo Dá-me vontade de dar-te um beijo Mas a vergonha faz-me desistir É tão difícil fingir Eu só te quero e não digo Quero mentir, não consigo Eu só te quero e não sabes Que nesta moça focada Quero mentir, eu só te quero comigo Quero mentir, pois eu estar sem ti não faz sentido Quero mentir, não consigo Passa o tempo que eu espero Pois é só a ti que eu quero Há certas coisas quando eu admito Contigo o mundo é mais bonito Deixas-me aflita, desunhada Se a ti me ver, não deixa dizer nada Eu só te quero e não digo Quero mentir, não consigo Eu só te quero e não sabes Que neste amor só te cabe Quero mentir, não consigo Quero mentir, pois eu estar sem ti não faz sentido Quero mentir, mas o tempo que eu espero Pois é só a ti que eu quero